A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse é o bagunça! Vai tocar um brilho? Ah! Vai tocar um brilho! Hahahaha Pronto de boa, vou fazer o seu Vai fazer o seu Pra... 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 A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Alas, alas, alas!